É isso aí galera, estamos passando aqui pelo pedal da nova Dutra Dutra 5, 4, 3, 2, 1 É isso aí galera, mais uma vez Hoje galera, vamos sair daqui da Da rodoviária de Quaratequeta, beleza pessoal? Até Potucatu, certinho? Vai ser uma viagem muito longa hein galera Em torno de 4 horas aí Beleza? Vai dar 300 e pouco 5KM aí pela frente Os 322 eu acho Beleza? Tô aqui aguardando pessoal ali que tá tirando selfie Beleza pessoal? Então é isso aí Eu acho que já tiraram selfie aí Vamos que vamos Põe o pessoal pra dentro aí É isso aí galera 322KM 4 horas e 40 minutos Pra chegar até lá Beleza? Doe a Aqui tá indicando ali que é Oito horas e 32 minutos Beleza galera? Mapa EAA BANS 1.34 Beleza galera? Vai ficar na descrição aí pra vocês também Baixar o mapa e baixar os ônibus Que tá lá Certinho? Quando vocês baixar o mapa galera Vocês Vai baixar o mapa e a base Beleza? Você vai colocar a base primeiro Depois o mapa Aí logo em seguida vocês põem os mods aí Que vocês querem Beleza? Então é isso aí galera Falou e vamos lá E não se esqueça pessoal De se inscrever no nosso canal aí Ativar o sininho E deixar aquele like moral aí Beleza? Vocês ativando o sininho aí Toda vez que a gente soltar o vídeo aqui Vocês recebem aí Em primeira mão Beleza galera? Então é isso aí Vamos que vamos Beleza Beleza Tá caindo a chuva hein galera Vamos que vamos Beleza Salve São Helmusson Beleza Vamos que vamos aí Beleza 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 O que é essa galera? Quase o bateu, sabe? Vamos lá. 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 E aí galera, parceiro nosso ficou parado na estrada dele, acho que o irmão Zaldeiro quebrou hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi na hora. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A pedagem foi cobrada automaticamente por R$ 12,00. E a mesa da brega. Vamos fechar aqui o pé do chão que a gente vai ser mais difícil. E a equipe se tornou em Calcirima, perdeu tudo o que quer dizer que a gente vai quer dizer. E a gente não fica antes, essa é a primeira marca. Deja aí. Tchau, tchau. 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 Estamos quase chegando, galera, hein? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.